Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que vocês me perguntam muito, eu percebo muitas dúvidas aí de vocês sobre isso, que é retoque de escova progressiva. Quando você faz uma escova progressiva e ela não pega, se você pode reaplicar, se isso vai danificar o seu cabelo. Há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu fazia escova progressiva em casa, eu trabalhava só com isso, só mexia com essa química, escova progressiva. E claro, em alguns cabelos, tinha vezes de a gente fazer uma escova progressiva e aquela mesma não pegar, devido à estrutura do cabelo, ao histórico do cabelo, alguma coisa assim, e a gente ter que reaplicar. Isso aconteceu agora, recentemente isso aconteceu com a minha mãe, eu apliquei uma escova progressiva, um shampoo alisador na minha mãe e não pegou. Na lavagem seguinte, quando eu lavei o cabelo dela, que fui hidratar, quando eu comecei a secar, eu percebi que a raiz dela estava alta ainda, assim, não estava tão alta como antes, mas ainda estava alta, assim, o resultado não foi de 100% liso. E como o cabelo da minha mãe tem uma estrutura que eu já conheço, ele alisa muito fácil, então eu falei, chegou suadinho, estava lá embaixo fervendo. Gente, olha a cara desse garoto, todo sujo. Gente, olha aí, tá todo preto, olha esse braço, preto, gente, vai já pro banho. Não, nem pensar em subir na minha cama, vai já pro banho. Pera aí que eu já volto, vou colocar esse joelho. Ai, senhora, olha esse joelho, olha esse joelho. Vou fazer o quê? Vou botar esse menino pro banho, pera aí que eu já volto. Não, não, gente. Pronto, coloquei o porquinho lá pro banho. Então, gente, eu vou mostrar as imagens do cabelo da minha mãe pra vocês como estava antes. Tava assim, o cabelo dela é fininho, mas é bem crespo na raiz, cresce assim, nasce bem crespo, bem alto. Eu decidi, então, fazer esse shampoo aqui nela, tá? Que é o shampoo Liso Japa da... Ó, viu? Passa muito avião por aqui. E eu fiz esse shampoo aqui nela, que é o Liso Japa. Eu não sei se a gente fez na pressa, realmente a gente tava com pressa, era festa de final de ano e é uma correria. Eu deixei 20 minutos só, a pausa de 20 minutos só no cabelo dela. Eu não sei se foi insuficiente, mas eu sei que alisou, assim, uns 50, 60% só o cabelo da minha mãe. Apenas reduziu bem o volume. Talvez eu deveria ter chapado mais. Algo deu errado, tá? Algo não deu certo. E eu vim aqui mostrar pra vocês o que que eu fiz pra corrigir. Como na próxima lavagem eu já vi que a raiz tava alta e ela não ia aguentar, ela não ficou satisfeita com aquela raiz, a gente começou a fazer o que? Tratamento em cima de tratamento. Ela começou a lavar o cabelo por uma semana, dia sim, dia não, e a gente ia tratando. O tratamento mais potente que eu coloquei no cabelo dela, que deu uma sustentada, uma reavivada, porque a gente precisa recuperar o cabelo não do produto da escova progressiva. Produto de escova progressiva não estraga o cabelo, gente. O que danifica, o que sensibiliza o cabelo é o que? O calor. Como eu já expliquei pra vocês, o calor da chapinha. Então a gente foi repondo o nutriente e o tratamento mais potente que eu coloquei no cabelo dela pra repor, que eu senti que deu uma vida nova, foi o CPR, tá? Aquele sistema de dois passos, CPR da sem ciência. Aquilo levanta de fundo, é maravilhoso. Semana do ano novo a gente aplicou essa progressiva aqui, que é a progressiva caseira, que eu fiquei encantada com o resultado. Infelizmente eu não consegui gravar o processo de passo a passo no cabelo dela, mas eu gravei fotos do resultado. A gente deu uma cortadinha no cabelo. Meu marido que corta o cabelo dela, que ela gosta da mão dele, né, segundo ela. O resultado ficou incrível. E já adianto pra vocês que essa daqui será a próxima que eu vou usar no meu cabelo, tá? Que eu fiz um botox que já tá saindo, a raiz já tá alta. Então essa daqui será a próxima e aí eu gravo, sim, o passo a passo pra vocês. Eu fiz essa no cabelo dela e o resultado foi de liso 100%, gente, 100%. Essa progressiva aqui, ela vem o gloss redutor, que é o passo 2, e vem o passo 1, que é o shampoo. O que que eu fiz? Como o shampoo, ele abre muito as escamas do cabelo, e no caso dela era uma reaplicação, ou seja, a gente tava ali só pra consertar uma progressiva que não deu certo, eu optei por não usar o passo 1, que é o shampoo, por ser um shampoo mais alcalino. O que que eu fiz? Eu lavei o cabelo da minha mãe com um shampoo de tratamento, um shampoo hidratante, tá? Enxaguei, tirei bastante o excesso de água com a toalha e bati um pouquinho o secador, deixei o cabelo um pouquinho úmido, e vim aplicando o passo 2, tá? Da progressiva caseira, da Labela Liz. Ela arde, Joyce? Sim, a minha mãe sentiu uma pinicada na nuca, e conforme eu ia aplicando no cabelo da minha mãe, eu senti sim uma ardência nos olhos, tá? Ela tem um cheiro bem gostoso, quem passava ali pelo local que eu tava aplicando, só sentia a fragrância que ela tem, que é um cheiro docinho. Mas eu que tava ali de perto, manuseando o produto, eu senti uma ardência sim. Mas, segundo o fabricante, essa progressiva não contém formal, mas devido aos ácidos que ela tem, ela ardeu os meus olhos e um pouquinho do nariz, sim. Então, eu apliquei em todo o cabelo, da raiz às pontas, tá, gente? E deixei tempo de pausa de meia hora. Após esse tempo de pausa de meia hora, a gente enxagou a progressiva do cabelo, e eu fiz aquele processo que vocês já conhecem, que é secar o cabelo com o secador. Fiz uma escovinha e chapei mechas finas, 10 vezes cada mecha. Eu usei a chapa de titânio, porém, eu usei a chapa na temperatura média, tá, gente? Não usei na temperatura máxima, não. Por quê? Porque eu já tinha feito, né, o processo antes, na temperatura máxima, precisava preservar esse cabelo. Então, eu chapei 10 vezes a raiz, e o comprimento que já tava liso, eu chapei umas 3 a 4 vezes, tá? O resultado eu vou mostrar aí pra vocês em fotos. Foi muito satisfatório. Ela falou esses dias, ela me ligou, que agora eu já voltei de São Paulo, enfim. Ela me ligou e disse assim, Joyce, o cabelo tá secando liso, assim, escorrido. Então, o cabelo dela se deu bem. Tem disso também, né, gente? De cabelo pra cabelo. Então, o dela se deu muito bem, tá? Com essa progressiva caseira, e já não se deu tão bem com o shampoo liso japa. Então, é isso. Eu só queria explicar pra vocês como fazer esse processo de corrigir uma escova progressiva, o que vocês têm que colocar em mente é que precisa preservar aquele cabelo que alisou, que geralmente é a parte do comprimento, né? Você precisa preservar esse cabelo do calor. Porém, você precisa passar, sim, o gloss redutor. Faz toda a diferença, porque é esse produto, geralmente o passo 2, que vai selar o seu cabelo. Não pode selar só a raiz e deixar o comprimento de lado, entendeu, gente? Por isso que a gente reaplica o produto de escova progressiva em todo o cabelo. Então, eu espero que vocês tenham entendido a diferença, né, de um produto de base ácida, que são os produtos de escova progressiva, pra um produto de base alcalina, como são os relaxamentos e os alisamentos, que você não pode fazer essa reaplicação onde já foi aplicado ali no cabelo, que dá corte químico na certa. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Um super beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!